Olá, criativos! Eu sou a Samara do Atendimento e a pergunta de hoje no Allocet Responde é Como criar as políticas de venda da minha loja? Então vamos lá? É muito importante investir um tempo para criar as políticas de venda da sua loja. Elas ajudam a proteger cliente e vendedor e evitar futuros desentendimentos. Além disso, ela ajuda a trazer muito mais credibilidade e profissionalismo ao seu negócio. Vou compartilhar alguns itens indispensáveis para te ajudar na criação das suas políticas. Seja informativo! Este é o lugar onde você pode detalhar os seus processos. O que o comprador precisa saber antes da compra? Seja positivo, seja simpático. Crie políticas que você também gostaria de ler se fosse um comprador. Pesquise, dê uma olhadinha nas lojas que você admira e se inspire para criar suas próprias políticas. Seja justo! Políticas são projetadas para proteger você e os seus compradores. Com segurança, você inspira confiança. Seja simples! Textos longos não são interessantes para o seu cliente. Descreva suas políticas de forma clara e objetiva. Seja esperto! Se você recebe alguma pergunta com frequência, inclua essa resposta em suas políticas e isso com certeza vai te ajudar a agilizar uma venda. A cereja do bolo. Se você oferece algum diferencial, uma embalagem especial, um brinde, um prazo rápido de envio, aproveite para descrever isso. Lembre-se que as políticas da loja podem ser construídas aos poucos, então comece a escrevê-las, mas não esqueça de atualizá-las de tempos em tempos. Espero ter te ajudado e até o próximo Elocete Responde!